O repórter nos bairros foi até a rua B4, no bairro Portal Clube. Uma moradora reclama das condições da via que não foi totalmente pavimentada. Ela também pede a instalação da rede de esgoto. Veja só. É isso aí, o endereço do quadro repórter nos bairros de hoje é a rua B4, aqui no bairro Portal Clube. E a situação, como vocês podem ver, é isso aí. A rua não é pavimentada, parte da rua não é pavimentada. E a gente vai conversar com a Débora, que é moradora, mora bem em frente aqui, né Débora? Fala pra gente. É um pedaço curto aqui de rua, né? É, o asfalto chegou ali, parou, né? Lá adiante, logo na entrada da outra rua também parou. Nós aqui estamos desassistidos. Eu, pelo menos, moro aqui já há mais ou menos 10 anos. Quando chove, isso aqui vira um rio. As pessoas não têm onde jogar água de esgoto, né? Da parte de cima. Precisamos o quê? Serviço de esgoto e pavimentação. É só um pedaço de rua, né Débora? O que vocês não entendem é por que toda a extensão da rua não foi pavimentada. Nós não entendemos. Não entendemos porque chegou ali, parou. Dia de chuva é complicado. Tem pessoas idosas, né? Que pra sair de casa, onde eu não sacudo... Às vezes, outro dia eu precisei de um Uber. Por acaso, ele rodou lá por cima, a rua asfaltada. Quando chegou ali, ele parou, porque não tinha como passar, que é um mar. Vira um mar, exatamente porque ali é a baulada da rua, né? Então, precisamos de esgoto. Eu, por exemplo, eu tenho fossa, né? Na minha casa. Mas aqui tem muita gente que está desassistida. E acaba jogando esgoto na rua, né? Não tem como, porque... Fica a Débora, que é moradora aqui da rua B4, no bairro Portal Clube, que ela está pedindo, olha só, para que a Prefeitura conclua a pavimentação aqui da rua, que foi feita, deixou, né? Esse pedaço aqui não foi concluído. Ela também está reclamando, está pedindo, né? Se for possível também, a instalação de rede coletora de esgoto, porque, segundo ela, alguns moradores acabam despejando dejetos aqui na rua e a situação só está complicando. Isso não pode acontecer. A gente está cobrando no quadro Repórter nos bairros de hoje. A Prefeitura de Guarapari informou que vai cadastrar o pedido dos moradores para investimentos futuros do município.